Olá meu povo, pessoal, bem-vindo ao canal, sempre mostrando a vocês esse trabalho, vou falar agora que é um trabalho de assessoria, que eu estou oferecendo a vocês, para o que você precisar, qualquer apoio que for necessário para você dirigir, você vai encontrar aqui com essa assessoria, tá? Nessa assessoria você vai ter um trabalho de coach, de psicopedagogo, conhecimentos gerais, enfim, todo o suporte necessário para que você necessite para poder mudar totalmente a sua vida, porque você vai começar a ter uma independência, você vai ter uma liberdade, você vai ter mais autonomia, você vai ter um outro patamar de vida, quando a gente desenvolve essa área, né? Para vocês que acham que realmente é difícil e é mais complicado, e o grande problema hoje é a formação das pessoas, é como elas detêm o conhecimento. Estou mostrando a Ana, Ana aqui é um exemplo, né? De superação, de conhecer agora, né? Realmente um trabalho diferente, ela acompanhou os vídeos, né? Você chegou a assistir alguns vídeos, não foi? Sim, assisti. Chegou a assistir alguns vídeos aí na internet, assim como você está assistindo, e até algumas horas atrás, olha, ontem nós iniciamos três horas aproximadamente, ficamos até umas cinco e meia, quase sete horas, não foi? Sete horas, foi. De três às sete, pronto, três às sete, quatro horas, tá? E hoje nós iniciamos às nove e meia, chegamos aqui umas dez horas, não foi? Dez horas, agora são doze horas, são mais duas horas. Então, gente, olha, seis horas apenas, seis horas, vamos contar em horas. Não, em apenas seis horas, vamos contar seis horas, já de orientação, eu foco muito na quantidade de horas, porque normalmente quando eu viajo para atender, fazer atendimento em outra cidade, eu passo um final de semana com a pessoa, né? Então, no final de semana, gente, é muito tempo. A gente vai ficar com as dezesseis horas juntos, né? No mínimo dezesseis horas. Dezesseis, não, é oito, 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 dezesseis, a gente sempre fica um pouco à noite, enfim. Vamos botar vinte horas. A gente nunca se usa vinte horas, gente. Se com seis horas de atendimento, a gente já está nesse nível, hein? Imagina, seis horas só de atendimento. Ele está nesse nível, já está dirigindo, já está dominando o carro, né? Agora tu faz ali e para na sombra para poder a gente parar um pouquinho e conversar e mostrar tudo aí esse trabalho de seis horas, né? Mais pra cá um pouquinho, deixa ele alinhado já assim, né? Bom, bota no conto morto, puxa o freio de mão, né? Pronto. E agora nós vamos conversar. Ana, veja só, você chegou aqui há seis horas atrás, né? Vinha totalmente assim, buscando, né? Aquele conhecimento, como era mesmo que você chegou. Diz aí, porque vamos imaginar que você está falando pra você antes. Está dando aquele recado pra você, né? Que você tinha antes. E como você já já foi à frente no tempo, né? Aí agora você pode falar pra você no passado, não pode? Você não pode dar um conselho a você no passado? Não é verdade? E esse mesmo conselho que você vai dar a você no passado, né? Tipo assim, você está olhando pra você que era antes. Porque quem está olhando aqui, assistindo isso aqui, são as pessoas de antes. Que estão antes de estar onde você está. Concorda? Concordo. Não é verdade? Não é verdade? Então conta aí como é que é o antes e como é agora? É verdade. É assim, eu tinha um pouco de conhecimento porque eu já tinha passado por autoescola, né? Já tinha tirado a carteira. Mas assim, segurança nenhuma eu não tinha. Eu não tinha conhecimento, experiência nenhuma. Jamais, eu com a carteira, mas jamais eu tiraria um carro de uma garagem, né? Eu não tinha o conhecimento, eu não tinha de passar marcha, o momento de passar pra segunda, pra terceira. Nada disso eu aprendi, eu não sabia. Então jamais eu tinha coragem de pegar um carro, de tirar um carro de uma garagem, não. E nessas seis horas eu aprendi muita coisa. Coisa que eu garanto pra vocês, viu? Que tem gente hoje que dirige dez anos e não sabe. É, exatamente. É, até a questão de pneu, de entender quando for comprar um pneu. Então tudo isso que eu sei que em canto nenhum se ensina. Não tem, não vai encontrar. Não tem, exatamente. Então aprendi muito nessas seis horas. Muito, muito mesmo. Você acha que serviu pra alguma coisa, a autoescola me diz. Só pra tirar a tua carteira, né? Só pra tirar a carteira. É. No documento. É. Exatamente. E eu escutei até, eu escutei até que, não, a gente ensina o que vai se fazer no Detran. E realmente assim, foca só aquilo, foca só fazer baliza, né? É, baliza, garagem e rampa. Então se foca nisso e só treina o aluno nisso. Então, aí vai, muitos vai e nem passa. E muitos passam, mas não tem coragem de ir. Porque não aprendeu tudo que tinha que aprender. Pronto. É, agora, nesse ganchinho de tudo que não tinha, tudo que tinha pra aprender, gente. É que aí, é, se depara com a questão de pegar prática. Tu não achas que tu ia, tu ias pegar prática do jeito que tu estavas? Não. Nunca. Nunca ia pegar prática? Você podia pegar, ter cem aulas, cem aulas práticas. Porque a prática, a gente só pratica o que a gente sabe. O que você aprendeu agora, o que você está fazendo. Se você não aprende isso, e como é que tu vai praticar isso? Isso não vem do nada, assim, não flui do nada. Não flui. É. E agora sim, você está botando em prática o que você aprendeu. O que você realmente agora, praticando sempre, exercitando isso. Exercitando isso, certo? Exercitando o que você sabe. Porque o grande problema hoje das pessoas, e o que causa muito acidente, gente, é a pessoa sair sem saber, do jeito que sai da autoescola, achando que sabe. Porque a pessoa acha que sabe. Acha que sabe. E você sabe que não sabe. É. Aí, o primeiro engano é esse. Eu estou com a carteira na mão, eu sei. É, aí aqui está o problema, né? O problema é esse. De muitos, né? De muitos. Alguns reconhecem que não está pronto para enfrentar o trânsito, que nem eu que reconheci que jamais eu ia botar a minha vida e a vida dos outros em risco. E muita gente acha que porque está com a carteira na mão, acha que está pronto para... E aí é onde acontece o acidente, e a estatística aumenta, e fica aí. Aí o cara vai e fica traumatizado. Não, porque eu fui e bati. Aí eu atendo muita gente que diz que está com trauma porque já derrubou um portão. Entendesse? Já bateu na rua porque fui pegar prática, sair para pegar prática. Na realidade, ela bateu porque não sabia parar o carro. Não sabia soltar, não, porque estava em viagem, né? Para parar o carro. Aquele negócio que eu te ensinei. Não é? É. Porque você só bate, gente, quando você não tem controle do carro. Ponto final. Ponto final. Está certo? Então, gente, é esse recado. Mais um vídeo aí que está subindo para vocês. Eu peço a vocês que dêem um cliquezinho legal aí, ó. Clica aí embaixo. Por favor. E compartilha. Se inscreve, compartilha. Estou fazendo esse apelo porque a estatística desse canal que você está assistindo, muita gente assiste, mas nem sequer se manifesta. E aí, ele aparece uma estatística muito alta de visualização, mas não aparece entendimento. Assim, tá bom, tá bom, vou compartilhar o seu vídeo legal. E aí, o canal começa a dizer, meu irmão, tu tem muito vídeo, eu só vou assistir. Só tem duas coisas, tá? É bom ensinar. Ou você não está se ligando aí, né? Que tem que clicar. Ou você não está se inscrevendo. Porque você tem que ter uma conta no Gmail para poder você dar o legal e se inscrever. Tá certo? Então, corre atrás disso aí para se inscrever. Depois eu posso fazer um vídeo como é que você vai se inscrever nos canais. Né? Sabe como é isso, né? Tem que estar inscrito, tem que ter uma conta do Gmail. Para poder você ir lá, voltar, conversar com as pessoas. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Corre aí, vai-te embora. Que agora eu vou sair aqui para o externo. Terminar esse vídeo aqui, encerrar. Pode-se embora aí. Siga aí o mesmo caminho, tá? Pode-se embora, meu friend, irmão aí. Tudo para não esquecer primeiro. É isso aí, gente. Que a gente está mostrando a você. Para quem não estava dirigindo. Há seis horas atrás, ela não conseguia pegar um carro, sair com ele. Sair para os lugares com ele. A lugar nenhum. Então, agora eu vou mostrar já as habilidades e os conhecimentos que a Ana já está adquirindo aqui. Para poder já vocês ficarem aí só na imaginação. E que isso pode acontecer com você, gente. Com você. Tudo isso aí, ó. Essas habilidades, essas noções de espaço. Tudo aí que você precisa. Tá, olha. Isso aí sim. É o início de praticar. Você só pode praticar quando você já desenvolve todo esse tipo de habilidade. Tá certo? Então, assim. O vídeo serve para convencer vocês. Que a coisa funciona. Que os depoimentos são reais. Não são depoimentos pagos. Depoimentos forjados. Para que você não acredite que isso realmente venha a acontecer. Tá certo? Então, se você está realmente querendo mudar de vida. Está querendo se tornar uma outra pessoa. Ter agora a sua independência. Ter toda a mudança radical na sua vida. Você tem que fazer os contatos. Eu vou atender você em qualquer lugar do Brasil. Como eu falei lá no começo do vídeo. Né? Vou passar um final de semana. Um final de semana. Seis horas já está assim. Imagina eu passar um final de semana. Tá certo? Então, faz o contatozinho com a gente. Eu atendo pelo WhatsApp. Tem as redes sociais aí. Está cheia, né? Você entra aí. Coloca lá SOSDG. Ou então você escreve com meu nome. Que é Marcos Fucamore. Tá? Você vai encontrar nas redes sociais. Está aqui. Tem esse grupo. Então eu vou esperar com você. Na sua vida. Tá? Aqui você vai ter uma consultoria. Com o PSA Vista. Eu sou graduado na área de Educação e Gestão de Trânsito. Tá? Eu gosto sempre de falar a você. Que vai ter uma consultoria completa. Para que você venha a mudar de vida. Porque eu vou resolver o meu problema. Tá certo? Um grande abraço a vocês. Fica com Deus. E até os próximos vídeos. Até mais.